A noite vinha fria, negra as sombras andavam Era meia-noite e o meu amor tardava A nossa casa, a nossa vida foi de novo revirada A meia-noite o meu amor não estava Eu não sei onde ela está, se a nossa casa voltará Foi esse o nosso compromisso E a casa nos deu o caro azar O combinado a não esperar Que o nosso amor é um destino Uma vez escondida quis lá, eu só me esperei Era meia-noite e o meu amor tardava Mulher apenas silvas, sei lá eu o que desejei Não voltar nunca, amantes a outra casa E quando o amor vinho chegou Trazia as flores que apanhou E um brincado para o menino E quando a guarda apontou Fui ao caio abraçou Que o nosso amor é um destino Que o nosso amor é um destino E um destino Que o meu amor é um destino A CIDADE NO BRASIL